Opa, tudo bom? Hoje pelo Dicas do Camaleão eu quero compartilhar com você duas grandes dicas. Primeiro, Unity Ruby, ou alguns se chamam de Ruby, enfim, HOP, que é o agenciador de projetos da Unity, bem como também você está instalando aí um template em 2D, sendo um jogo completo, funcional, do qual você pode personalizar, customizar e utilizar para os seus próprios fins, bem como também te passar as dicas para dizer que a Camaleão tem vários custos de game 2D, completos e gratuitos, além, é claro, do combo 2D full, que é composto de 30 cursos que te direcionam só para ilustrar, animar, como desenvolver games do zero para diferentes plataformas pela Camaleão, tá ok? Então, sem mais delongas, deixa eu te falar. O Unity Ruby, ele simplesmente é fantástico, por quê? Ele gerencia seus projetos, principalmente quando você está trabalhando com diferentes versões da Unity. É comum, principalmente qualquer estúdio ou até mesmo desenvolvedor independente, trabalhar com diferentes versões da Unity, porque às vezes ele começou o projeto numa versão e aí a outra não tem suporte aos componentes ou síntaxe de linguagem da outra. Isso é normal, porque a cada três meses a Unity lança atualizações das suas versões. Com o Unity Ruby, você gerencia diferentes versões para diferentes projetos. Além disso, o que é interessante frisar? Você tem um conteúdo muito vasto, uma gama muito grande de projetos já prontos, são os templates, principalmente para você que é iniciante, não importa se para desenvolver games em 2D, em 3D ou games de diferentes estilos, como estratégia de torres, que é o vulgo top-down, o towers, top-down action, que é bem o esquema do RTS, games de 2D, plataforma e ação, bem como corrida, estratégia, FPS, etc. Então você tem já um conteúdo grande para uso free, gratuito mesmo, de templates, de projetos completos, com tudo que você puder imaginar funcional, 100% funcional para publicar para diferentes plataformas, como além disso você gerencia as suas versões para diferentes projetos. Esse é o Unity Ruby, é bem legal porque você consegue inclusive testar o seu projeto para ver se ele funciona em diferentes versões, justamente porque às vezes você está desenvolvendo esse projeto num estúdio ou coletivamente com outros profissionais. Então ele te ajuda bastante, entre outras questões. Agora sem mais delongas, deixa eu te mostrar como está instalando um projeto 2D, um game 2D totalmente funcional no estilo plataforma, tá ok? Acesse os links aqui também abaixo para ficar inteirado de outras dicas, tá bom? Vamos lá! Ok, vamos lá, mão na massa! Estou aqui em unity.gr e unity.update. Eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Na realidade, se você acessar diretamente a página e pedir para baixar a versão da Unity, ele vai optar aqui para você, na realidade ele vai te disponibilizar duas opções, instalar com Ruby ou fazer apenas o download do Ruby. Como eu já tenho a Unity instalada e você também já aprendeu isso no curso aqui de Love Design, eu só vou clicar aqui e dar um clique em Download Unity Ruby, ok? Fez o clique, ele já começa a baixar, é super leve e tal, 41 megis. Pronto, já baixou, acabou. Ó, tá aqui, tá? Aí, simplesmente, você vem e pede para poder instalar, dá dois cliques, né? Dá um clique duplo, ele vai perguntar se você deseja instalar, você diz que sim, no meu caso, já estou com ele instalado, mas estou aqui mostrando para você. Você fala que você, obviamente, aceita os termos, né? Escolhe onde você quer instalar, tá? Normalmente, eu escolhi para poder estar instalando em uma pasta de Mother Ruby, né? Que é o nome do programa, né? Dentro de onde está instalada a minha versão da Unity, para deixar mais fácil, tá? Feito isso, é só clicar em Instalar. Depois de mais ou menos um minuto, você já vai estar aqui com ele, o Unity Ruby instalado. Vou dar um duplo clique, né? Para poder estar abrindo o mesmo. E olha só o que tem de interessante. Primeiramente, você tem o gerenciador de projetos. Há um diferentes projetos que você possa estar trabalhando para diferentes versões de plataformas, você consegue estar gerenciando aqui. Então, as versões sempre vão estar aqui, perfeito? Você pode ter aí versões desde a versão 4.0, ou seja, versões de até 5 anos atrás, até o presente momento, tá bom? A plataforma que você pretende estar abrindo, tá? Sei lá, no caso, Windows, Mac, Linux, ele sempre vai estar aqui, olha. Eu estou com vários projetos que eu já tinha aberto, que eu já estava trabalhando, aqui, podendo ser gerenciado. Você escolhe a versão, tá? Ele mostra as versões compatíveis, inclusive, se você tentar abrir em uma versão diferente, ele vai abrir para você uma mensagem falando, poxa vida, você deseja abrir com essa versão que é diferente? Inclusive, esse ponto de exclamação é justamente sobre isso. Ele vai falar, ó, por exemplo, vou dar um duplo clique aqui, ó. Vou pedir para abrir aqui, ó. Escolher uma versão. E eu posso associar, ó, é para Android, é para Windows 64, é para Mac, enfim. Eu associo a versão que eu quero. Aí ele já vem aqui e fala, poxa vida, esse projeto foi feito em uma versão mais antiga do que essa que você está tentando abrir, né? Ou seja, o projeto foi feito em uma versão, sei lá, por exemplo, em uma versão 2018, daí onde você está tentando abrir? Aí em uma versão 2019. Tem certeza que você quer confirmar? Porque pode haver inconsistências de dados, algumas coisas podem não funcionar, enfim. E aí é por sua conta e risco, tá bom? Só para você ficar entendido de que é possível trabalhar com diferentes versões aí e gerenciar os mesmos, tá ok? Você vem aqui, learn, ou seja, aprendizado, você vai conseguir aí trabalhar com um simples clique, ele vai baixar o projeto e já é compatível com a versão correta do projeto, por exemplo, aqui projeto de plataforma 2D, de jogos de corrida, olha só como é bem resolvido, olha só. E é só ficar em download project, ou visualizar tutoriais, sim, tem os tutoriais também. Mas você não precisa disso, porque se você tem camarão, o camarão vai estar sempre te assistindo, te ajudando, né? Inclusive, isso aqui é só uma dica mesmo para você, principalmente, que é iniciante em Unity. Tem diferentes tipos de projeto, FPS, que nem eu havia comentado, projetos aí, por exemplo, de estratégia, no estilo jogos de cartoon, a parte de programação focada para iniciantes, RPG, games de estratégia, no estilo puzzle, né? Que é o quebra-cabeça, né? Essa é o que enviou tutorials. Ele tem aqui o passo a passo sobre o projeto que você está aí querendo trabalhar, ok? Enfim, 3D, olha só que bem resolvido. Poxa vida, de estratégia, enfim, de vários gêneros, né? Parte já focada mais para script e por aí vai, quer dizer, eu tenho vários projetos diferentes, inclusive aqui, aquele do estilo que eu comentei com vocês, RTS, que é o estilo Towers, né? O estilo de estratégia, né? Então, ele tem uma descrição sobre o projeto, enfim, o tamanho dele. Aqui, você clica em download, ele já baixa o projeto para você, tá, ok? Enfim, tem vários, mas o que eu quero dar e fazer hoje é isso aqui, ó. Principalmente para você que é iniciante, ele é muito bem resolvido, tá? Só, inclusive, ele já tem até aqui, ó, begins, para quem é iniciante, tá? Então, você clica aqui, por exemplo, em download, no caso, o meu projeto já está baixado. Para você, quando você clicar aqui, ele vai estar o quê? Download Project, como se fosse essa opção aqui, que é, ó. Ó, Rollerball, né? Que é em 3D. Então, para você que ainda não baixou o projeto, ele vai ter um botão aqui escrito download Project. Você clica nele, depois de mais ou menos uns... Depende da velocidade da sua internet, a minha está com 120 MB por segundo, Foi coisa assim, de mais ou menos uns 5 minutos, ele baixou. No caso, o meu que já estou com ele baixado, olha só, é só ficar em abrir. E prontinho, já estou com ele aqui aberto, né? Vou vir aqui nas cenas, ó. Olha só, Start. Ou seja, ele tem uma cena que chama as outras. São vários, é um jogo completo, tem várias fases, ó. Fase 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E eu vou simplesmente dar um Play. Ele é muito bem resolvido, esse projeto aqui. Seja para você utilizar ele para games, para mobile, ou computadores, até mesmo console, ele é muito bem resolvido, esse projeto. Tá aí, prontinho. Vamos jogar? Ó, Start. Clicou em Start. Olha só, download. Na verdade, download não. Load, né? Carregando. Prontinho. Vai ver aqui depois de alguns segundos. E é muito legal porque tem uma música, um enredo muito bem resolvido. As teclas A, S e W, D, né? A para a esquerda e D para a direita. Você consegue estar andando pelo ambiente. É claro que os itens, há diálogo, tá? Da sua personagem, do seu player, né? Que você controla. Para poder te dar dicas e orientações com relação a itens que você deve pegar ao longo do caminho. É um jogo de aventura, plataforma, barra de espaço, você pula. É muito bem resolvido, tá? E olha só o que acontece. Tudo, tudo, exatamente tudo é personalizado porque o projeto está aqui completo. Aqui ele fala que seria bom você usar o quê? A tecla S e barra de espaço para vir para baixo. Que é o que eu acabei de fazer. Prontinho. Aí ele está indo para um novo perímetro. Uma nova parte dentro da fase. Olha só que legal. Ó, aí barra de espaço, pulei. Olha só que legal, bem resolvido. Um estilo cartoon assim que parece mais um desenho mesmo. Ó, peguei item. Opa, peguei item. Ele já aciona a cinemática. Vai para a porta, fala, deixa claro que nitidamente que a chave que você pegou faz com que você venha para cá. Olha só. Que legal. Vamos tentar entrar? Vamos. Opa, e aqui estamos nós em outro perímetro. Vamos lá, vamos continuar. Opa, tirar um pulo aqui. Eita, prontinho. Vai lá, barra de espaço, pulou. Opa. Olha só a água. Muito bem resolvido, né? A parte gráfica, né? E olha só, prontinho. Eita, nós caímos na água. Adeus. Enfim. O que acontece? Eu vou agora mostrar para vocês sobre o projeto. Deixa eu só aqui tentar mais uma vez. Opa, eita. É legal, porque assim, o nível gráfico, gente, é assim, os jogos 2D no Brasil, só para vocês entenderem, tem uma predominância de 70%, principalmente para mobile. Por quê? São leves, práticos, tem nostalgia, principalmente aqueles que tem o estilo cartoon, rodam praticamente em qualquer celular, entendeu? Então, os jogos 3D, eles têm carisma, rodam em qualquer celular, principalmente até porque a maior parte da plataforma é Android, né? Enfim, e são viciantes. E a maioria é do público, joga o público não casual. Ou seja, na verdade, é o público casual, ou seja, aquele público que não joga no console, né? Não costuma jogar no console, mas ele adora jogar nos tempos ociosos. Ou seja, quando está no metrô, no ônibus, na fila, no consultório, aguardando em qualquer momento de ociosidade, no banco, etc. Em qualquer momento de ociosidade, ele pega o smartphone ou a tablet e começa a jogar. Então, esse é um público, assim, de milhões de pessoas que curtem jogar, tá? Perfeito, beleza, ok, já deu pra você ver aqui, deixa eu fechar, né? Ó, desabilitei, né? Desabilitei. Aí eu vou vir aqui, ó, em Project, perfeito? Em General, tá? Dependendo da sua versão, o Project vai estar aqui, tá? Com as versões mais atuais, como essa daqui, tá aqui em Project, tá? Então, tá aqui as fases, as prefabs, estruturas, né? Deixa eu vir aqui, ó, só chamar aqui pra você, ó, General, Spectrum, né? Pra que você veja, olha só, a sua personagem 2D, você vê que é 2D mesmo, tal. Ó, inimigos, você tem os áudios, os ambientes, tá? Elementos de ambiente e tudo. Itens, olha só, tudo em 2D, tá? Sprite, bem resolvido, perfeito. Aí você fala, eu não entendo nada, Eduard, de como criar um jogo 2D. Tudo bem que o projeto aí tá completo e eu posso personalizar ele dentro de alguma coisa que eu queira, né? Mas eu não entendo nada, não tem problema no canal da Camaleão. Tem cursos gratuitos de games 2D, com Unity, inclusive. E tem cursos premium também no nosso site, camaleão-digital.com. Ó, todos os personagens, animações, áudios, a parte de programação, interface gráfica, todos os elementos do projeto estão aqui, prontinho pra você utilizar, tá, ok? Então, continua junto conosco, ó, a parte de programação, entendeu? E não precisa ser programador, tá? Você que tem aí algum receio em desenvolver o seu projeto, não precisa ser programador, tá, ok? Então, fica à vontade pra entrar em contato conosco, pra estar tirando dúvidas, tá? De que caminho seguir, como seguir, aonde achar conteúdo no nosso portal, seja da camaleão.com ou seja no nosso canal do YouTube, tá bom? Ou redes sociais, não tem problema algum, tá bom? Mantenha contato conosco, tá bom? Bom trabalho. Essa foi a dica de hoje, né? É a nossa aula aqui do curso de level design da Camaleão Digital. Vamos mantendo contato, porque diariamente atualizamos nossos conteúdos nas nossas redes sociais, em especial no canal do YouTube, tá ok?